Todo mundo sabe a extrema relevância que tem na saúde pública o consumo de álcool. As estimativas de diagnóstico de transtornos relacionados ao uso de álcool são muito maiores do que a gente imagina na população geral. Entre as pessoas que consomem álcool no último ano, próximo de um terço delas preenche o critério para um diagnóstico de transtorno do uso de álcool. Em alguns estudos isso chega a 50%. Então, veja que há uma enorme chance de que transtornos relacionados ao uso de álcool passem não reconhecidos. E eu arrisco dizer que todos nós aqui podemos considerar isso nas próprias famílias. Transtornos relacionados ao uso de álcool não reconhecidos e não tratados. Esse é um enorme desafio com vários aspectos. A gente não pode se esquecer do professor Claude Olivenstein quando ele fala da tríade, o sujeito que usa a substância, a substância e o meio em que esse uso ocorre. Todos esses fatores contribuindo para esse fenômeno, que é um fenômeno comportamental, mas com enormes componentes ambientais. E a relação do homem, do ser humano, com o álcool é muito antiga. Não sei se vocês já ouviram essa ideia, que eu considero interessante, ainda que não necessariamente concorde com ela, de uma espécie de coevolução entre o ser humano e o álcool. Na época dos caçadores-coletores, ali quando vai ter o começo do domínio das técnicas de agricultura, se diz que os grupos humanos se consolidaram em um determinado local por conta da agricultura, o plantio de trigo. Agora, achados arqueológicos sugerem que pode ser que não seja bem assim. Tem alguns materiais que poderiam ser usados na fermentação. Então, há quem diga que os caçadores-coletores se solidificaram, se pararam nos seus lugares por conta da fermentação de trigo para produzir bebida alcoólica. Existem algumas sugestões disso, mas o fato é que essa relação é muito antiga. E em momentos da nossa história, na Idade Média, ou nas cidades do século XVI, XVII, XVIII, onde não havia saneamento básico, é muito provável que fosse mais seguro o consumo de um líquido fermentado do que a água disponível. As doenças de transmissão feco-oral eram responsáveis por uma enorme quantidade de mortes. Então, há que se reconhecer esse papel histórico e social do álcool na vida das pessoas. O que não justifica se perpetuar os malefícios decorrentes do álcool. E esse é um ponto de muita clareza que eu queria que fosse a mensagem central dessa conversa. Não há dose segura de consumo de bebida alcoólica. Não há. Ah, mas e os estudos que recomendam uma dose e a dieta mediterrânea e o consumo de vinho? Então, olha, um após outro, esses estudos têm sido derrubados por indícios de fraude. Então, não existe dose segura de bebida alcoólica. Mas eu não estou sendo hipócrita. E eu não estou dizendo para ninguém não beber. E também não estou dizendo para os colegas recomendarem a todos os seus pacientes não beber. Porque o médico não é um regulador. O médico usa o seu conhecimento técnico e científico para fazer as melhores recomendações do ponto de vista da saúde. Não dá o direito do médico para fazer as melhores recomendações. Esse é um desafio muito grande. Não sei se vocês sentem isso. Você vê os youtubers, os coaches, falando na internet, tecendo regras do bem viver. E, de certa forma, a gente se sente com o lugar tomado ali das recomendações de saúde. E dá vontade também de ser um youtuber e de fazer as recomendações. Não é papel do médico dizer para as pessoas o que é o bem viver. Não é o papel da medicina. Quando isso começa a acontecer, a gente se aproxima de um papel quase ditatorial do exercício da medicina. Então, não confunda uma recomendação de não usar bebida alcoólica ou a percepção, a partir dos dados, de que não há dose segura em uma prescrição que obrigue as pessoas, ou que justifique alguma obrigação nesse sentido. Agora, as pessoas têm a sua autonomia. Então, elas fazem as suas escolhas. Algumas dessas escolhas são das estruturas sociais. O que eu quero dizer com isso? O que a gente faz com as nossas normas e regras relacionadas à produção, distribuição e venda de bebida alcoólica? Não sei se vocês já tiveram essa impressão. Eu, há alguns anos, fui na África do Sul. E me surpreendi com quantos outdoors sobre bebida alcoólica. E a mensagem central dos outdoors era assim, cerveja tal, tradição da África do Sul. E aqui no Brasil também, né? O que é que é do brasileiro? Cerveja, futebol. O movimento, a indústria relacionada ao mercado de bebidas alcoólicas produz essa sensação de que cada uma das sociedades tem no seu cerne a identidade de consumo de substâncias. Eu suspeito que, provavelmente, essas percepções são todas falsas. São todas advindas de uma ótima estratégia de mídia e de propaganda. E o que a gente pode fazer com isso? A gente tem um exemplo relativamente bem sucedido das estratégias relacionadas ao tabaco. Então, regulação da propaganda, taxação, despir os produtos do seu apelo puramente publicitário e mercadológico. Isso tem um papel muito importante. regular a apresentação de personagens e ícones utilizando aquele produto. Então, era muito comum, nos filmes, depois de uma cena muito emocionante, ou cena de amor, o mocinho é a mocinha fumando. Depois isso acabou. Mas pense o seguinte, é muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro envolvido. E a gente conseguiu reduzir o tabagismo de próximo de 40% no Brasil para próximo de 10%. O Brasil é um exemplo mundial no combate ao tabagismo. Mas isso está mudando. A indústria é muito esperta. Agora, o alvo são as crianças e adolescentes com cigarros eletrônicos. E, se vocês perceberem, as regulações para aparecer cigarro em filmes, televisão, não necessariamente se aplicam às plataformas de streaming. Então, reparem que em plataformas de streaming você começa a ver novamente os mocinhos fumando em horas cruciais do enredo. E a indústria aprendeu com isso e, nesse momento, há uma dificuldade muito grande de implementar qualquer uma dessas estratégias com bebida alcoólica. Vocês lembrem que até a Copa do Mundo no Brasil a gente teve uns dois anos de proibição do consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol. Essa medida reduziu drasticamente episódios de violência e acidentes relacionados àquele momento. Mas tudo caiu por terra com a Copa do Mundo e agora voltou-se ao normal de beber bebida alcoólica nos estádios. Então, há que se considerar que medidas sociais, governamentais, que reduzam o apelo mercadológico dessas bebidas é crucial. Fazendo esse parêntese, agora, nosso dia a dia enquanto clínico. O que a gente faz, não agora como cidadão, mas o que a gente faz enquanto profissional para cuidar de alguém com transtorno relacionado ao uso de álcool? Talvez a primeira questão seja identificar. Então, é muito frequente. Muito frequente. pergunte sempre. Pergunte sempre. E, obviamente, cada um tem sua estratégia de investigação. A meu ver, a estratégia mais adequada se você tiver um instrumento de screening, você utiliza o instrumento de screening. Se você não gostar de instrumentos de screening, você pode perguntar. E a estratégia é relativamente normalizar o uso para que a pessoa se sinta confortável de responder. quantas doses de bebida alcoólica você diria que você usa por dia? Não, por dia não. Eu uso três vezes por semana. Eu bebo. Então, de certa forma, isso facilita uma resposta adequada. Você pode perguntar qual é a concordância do que a pessoa diz com o que efetivamente é a realidade. E os estudos têm dados conflitantes, mas é mais baixo do que 50%. Então, há que se ouvir essa informação do paciente com uma dose, com uma pitada de sal, ao mesmo tempo, você pode dizer assim, ah, então vamos fazer alguma dosagem que possa identificar fidedignamente o uso. isso pode ter utilidade terapêutica e diagnóstica, mas no geral essa não é uma ferramenta crucial para a condução do tratamento. É muito mais relevante você conduzir de acordo com o que aparece na clínica. Mudanças nos diagnósticos. então a gente teve o DSM-5 e a grande mudança relacionada ao diagnóstico das síndromes de dependência é você chamar de transtorno relacionado ao uso de substância e ao invés de você ter outros diagnósticos ou diferentes especificações, diagnósticos específicos, você vai ter a gravidade leve, moderada e grave. Síndrome de dependência é a mesma de antigamente. Não sei como é que vocês organizam na cabeça de vocês, mas síndrome de dependência eu penso sempre assim, você tem três componentes principais. O jeito com que a pessoa consome aquela substância, como é que essa substância interfere na vida do sujeito, então esse grupo 1, o jeito que ela consome a substância, como interfere na vida do sujeito e um terceiro grupo que são os aspectos físicos, os aspectos físicos objetivos da abstinência e tolerância. relação do sujeito com a droga, aquele uso compulsivo que a pessoa consome muito mais do que ela pretendia e que ela tenta parar e não consegue, que se torna saliente e central na vida da pessoa. As consequências do uso na vida, então deixar de fazer atividades importantes relacionadas a isso, viram uma questão central. Então, esses três grupos, se for olhar os 11 critérios do DSM, basicamente eles se encaminham para esses três grupos. Quanto mais aspectos estiverem presentes na caracterização clínica do sujeito, mais grave é a síndrome de dependência. Então, essa é a lógica do diagnóstico. E assim também no álcool. E fazendo o screening, identificando, existe algo de novo no tratamento? A gente está aqui no Masterclass e atualização terapêutica. Existe algo de novo? Sim, existe. Agora, nada substitui e é impossível tratar dependência? Eu não sei se até algum de vocês aqui na plateia fisicamente alguém é especialista em dependência química, vai saber que é impossível cuidar de dependência química se você não tiver uma postura muito humilde e horizontal no cuidado. Sabe aquela sensação de que eu odeio tratar dependência química? Que muitas pessoas têm? Provavelmente é porque a sua postura para lidar com o paciente está equivocada. Na dependência química, em todas as áreas da medicina em que a mudança de comportamento é o objeto do tratamento, há que você ter uma atitude humilde do profissional e horizontal no cuidado. Não há nada que você prescreva que vá resolver. A mudança de comportamento é íntima, ela parte do próprio sujeito. Então, esse reconhecimento, essa humildade é um passo, é um pressuposto para o cuidado. é impossível, impossível cuidar de outra forma. Você só vai se frustrar. São as situações clínicas que a gente mais, na minha percepção, que a gente mais se depara com a impotência. Como é que você obriga alguém a não beber? Como é que você faz alguém não beber? Impossível. Não é uma mudança externa. É uma mudança interna. Então, esse é o pressuposto. E há quem diga assim, ah, eu não tenho tempo na minha clínica para fazer isso. Eu atendo na unidade básica de saúde, eu atendo convênio. Aí eu diria, se você fizer essa estratégia, aí você vai perceber que você não tem tempo é quando você faz outra coisa. Porque isso é o que possibilita você atender os pacientes. É uma pitadinha de entrevista motivacional. não sei se vocês conhecem. Entrevista motivacional é uma das estratégias com mais evidência para a mudança de comportamento. Nasceu na dependência química, mas hoje é usada para muitas outras áreas, inclusive não médicas. Tem alguns livros de negociação que copiam partes das técnicas de entrevista motivacional. Então, é uma estratégia muito usada. Quando eu fiz a formação em entrevista motivacional, eu conheci assistentes sociais que trabalhavam com pessoas que estavam em liberdade condicional. E o objeto da intervenção é motivar aquela pessoa a não cometer novos crimes. Então, é uma estratégia muito eficaz para mudança de comportamento. E eu diria que o espírito da entrevista motivacional é obrigatório em qualquer clínica de mudança de comportamento. Dito isso, de intervenções específicas. O que tem de novo? Vou falar uma droga muito importante no tratamento do uso de álcool. Não sei se vocês conhecem, o disulfiram. E o disulfiram, salvo novidades dos últimos dias, não está mais disponível no Brasil. E o disulfiram é tão útil, continua a ser tão útil, que eu diria assim, se fizer sentido no plano terapêutico, importe. Dê um jeito de que o paciente tenha acesso a essa medicação importando. Porque, para o paciente que está motivado, tanto o efeito de... os efeitos que a pessoa vai ter negativos, com a inibição da aldeído desidrogenase, então você vai ter acetaldeído pra caramba no corpo, vai ficar com o rosto vermelho, taquicardia, vai ter náusea. Isso ajuda, pode ser um inibidor externo para que ela não use, mas também o efeito sobre o sistema de recompensa, que também diminui a compulsão para o uso. Então, o disulfiram continua sendo muito, muito relevante no tratamento. Topiramato. topiramato tem algumas evidências conflitantes, mas, no geral, os dados são positivos e indicam a possibilidade de eficácia dessa droga. E, ainda que não seja uma droga aprovada no FDA, continua a ser muito usada e com relativo sucesso. Aprovadas no FDA, disulfiram, naltrexona, acomprosato. E a naltrexona nos Estados Unidos tem a formulação intramuscular, que é de longa duração, que é uma ferramenta extremamente interessante. Eu desconheço algum planejamento para que essa formulação chegue ao Brasil, mas é uma ferramenta muito interessante de cuidado. Óbvio que tem um monitoramento de efeitos colaterais e outras implicações, mas é uma ferramenta muito interessante. disulfiram em que dose 250 a 500, naltrexona 50 miligramas até 100, a dose da naltrexona injetável é 300 miligramas. O acomprosato, ele também não está disponível no Brasil, é uma droga útil aprovada no FDA. Demais drogas com evidência, mas não aprovadas no FDA. Baclofeno. Baclofeno tem ainda que os dados tenham alguma divergência, no geral os estudos são favoráveis para o uso de Baclofeno de 30 a 80 miligramas. Então, Baclofeno é uma excelente opção. Gabapentina. Gabapentina, os grandes mestres da dependência química usam muito Gabapentina, Marcelo Ribeiro, Tiago Fidalgo, o professor Ronaldo Laranjeira, Cláudio Jerônimo, usam Gabapentina e é uma excelente droga. É uma droga segura que não tem efeitos deletérios na cognição, então, pode ser uma vantagem em relação ao topiramato. Então, uma excelente droga a dose média de 1.200 miligramas, mas até 1.800 é uma dose adequada. Em homenagem ao meu querido colega Luiz Dickmann, no mestrado dele, biperideno. Biperideno. É um estudo inovador utilizando o biperideno 6 miligramas para a dependência de álcool com resultados positivos. Agora, isso não alcançou o mainstream das recomendações. Há um certo preconceito com os estudos brasileiros. Mas é uma droga útil. Segundo o Dr. Luiz Dickmann, você não sabe se a pessoa efetivamente diminuiu a compulsão ou se ela esqueceu que ela bebia, porque tem algum efeito deletério sobre a cognição. Onda Cetrona também é uma droga que começa a ter evidências e vale a pena utilizar, porque é uma dose pequena. 0,5 miligramas. Até em torno de 3 miligramas. Na verdade, é 0,4 microgramas por quilo. Mas, enfim, não passa de 3 ou 4 miligramas. Então, Onda Cetrona é uma boa opção também. Um antagonista 5-HT3 com potencial. Tratamentos um pouco mais inovadores ou diferentes do habitual. TMS, Estimulação Magnética Transcraniana. Também surgem estudos, estudos em várias dependências, em vários comportamentos compulsivos também. O alvo é uma região diferente, então é na linha medial, em áreas do córtex frontal na região medial e é uma estimulação profunda. Então, você precisa de uma bobina aquela de dupla hélice ali. Nos Estados Unidos, eles usam H7, que no Brasil a gente normalmente usa a que é uma dupla hélice. Uma hélice, desculpe. Estimulação magnética transcraniana. Tem evidência, não é aprovado no FDA, então o uso você utilizaria em exceções, mas é uma possibilidade. Tem alguns estudos com cetamina. Então, surge um tratamento novo, você experimenta para tudo. Mas tem evidência de cetamina, alguns estudos, estudos que eles chamam de proof of concept, que vão tentar colocar aquela ideia, mas não é um estudo comprobatório comprobatório por si só. E a cetamina, tem um estudo que faz um grupo com cetamina e outro grupo que tem cetamina e uma psicoterapia durante a experiência. E, ao que parece, isso acrescenta um pouco de tamanho de efeito, mas não foi significativa a diferença entre um grupo e outro. oficialmente, os indícios são de que a cetamina funciona, não necessariamente utilizando uma psicoterapia durante a recuperação. Bom, e psicoterapias? Outras estratégias? Mudança de comportamento, você tem que pensar que quando você vai propor o tratamento, você propõe um leque de opções e o cara vai dizer o que faz sentido para ele. Normalmente, a psicoterapia é fundamental. Então, você tem evidência para terapias breves, inclusive intervenções de 20 minutos para dependência de álcool, ou as terapias mais convencionais, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, é uma muito sólida, com muitas evidências, e algumas abordagens específicas, por exemplo, as técnicas de prevenção de recaída. mudou alguma coisa nos objetivos do tratamento? Não sei se vocês acompanham esse debate que parece sem fim. O foco é a abstinência, redução de dano, e no fundo, é um debate esquisito, o que a gente não faz se não o que é possível? A gente faz o melhor possível, e às vezes o melhor possível, você pode chamar de redução de dano, mas na verdade, tudo o que se faz com uma doença crônica também é redução de dano, então é um conceito delicado ali. Esse fato é que o que se faz é o que é possível. E o foco principal é a recuperação da qualidade de vida. Como isso vai ser atingido, aí é uma discussão do clínico com o paciente. qualquer tipo de distinção e de eu sou desse tipo ou daquele, isso não funciona na prática, é só um recurso de oratória, defender uma posição ou outra. Na prática, diante de alguém, você faz o melhor possível para essa pessoa. Então, o que mudou é isso, o foco é na recuperação da qualidade de vida, é o conceito de recovery, emprestado da esquizofrenia, é assim, ainda que você não tenha conseguido a melhora completa dos sintomas, o que é possível fazer para melhorar a qualidade de vida daquele sujeito? E o recovery, o trabalho para recovery, não é depois que melhorou os sintomas. O trabalho pelo recovery é no momento zero do tratamento. E aí eu chamo atenção para algumas recomendações que dependem da disponibilidade do serviço, mais, vale muito a pena uma avaliação neuropsicológica e intervenções de reabilitação cognitiva para os pacientes com transtornos relacionados ao uso de álcool. O impacto na qualidade de vida pode ser muito grande. Então, reconhecer possíveis dificuldades cognitivas específicas e remediá-las através da reabilitação cognitiva. também uma tendência que aqui no Brasil fica reduzida pela falta de profissionais capacitados nessas estratégias, mas que provavelmente nos próximos anos vai crescer. Então, transtornos relacionados ao uso de álcool, a mensagem principal é não há nenhuma grande novidade que mude o jeito de se tratar e nem acha o que vai haver. Você pode ter novas ferramentas, mas são ferramentas. Quem vai escolher qual ferramenta usar em cada situação é a dupla profissional paciente. com isso eu encerro essa parte inicial da apresentação e inicio a nossa sessão de perguntas.